Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Saber����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Loja Serve Bar Cristo Rei e Pedra 90 Patrocinador Oficial da Lambatão Flores E ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega a minha de julho, ela é lua do fogueirão O porroca o pagode, combina o paredão Quando o vulcão subir, barulina vai no chão Carolina vai no chão, Carolina vai no chão Carolina pom pom, são Carolina vai no chão Carolina pom pom, são Carolina vai no chão E tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no papecão Chama! E tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no papecão Tô com fogo na madeira, lá tá com fogo no papel com Tô com fogo na madeira, lá tá com fogo Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura E eu vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado É com a dona do Luiz, que não morda o pitbull brabo É com a dona do Luiz, que não morda o pitbull brabo O cabelo dela vai pitbull Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Eu vou mandar um refrão, não precisa de citrado É com a dona do Luiz, que não morda o pitbull brabo Os cabelos dela vai pitbull enraivado Campeão Pet 2.0 O melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Loma da Gloss Lama da Gloss Petitbull enraivado Pitbull enraivado Petitbull enraivado Petitbull enraivado Petitbull enraivado Lambadão Flots, valorizando a nossa cultura Eita menina na nada quer mostrar como é que faz Em pina em piripina e mina vamos por pra trás Eita menina na nada quer mostrar como é que faz Em pina em piripina e mina vamos por pra trás Em pina em piripina e mina vamos por pra trás E a gatinha pede o lavadão pra tocar Que geomedição que agora vai começar Ela abre as suas pernas, requebrando as minhas coxas Te rebola, o que eu quero ver? Te rebola, o que eu quero ver? Ela abre as suas pernas, requebrando as minhas coxas Te rebola, o que eu quero ver? Te rebola, o que eu quero ver? É, moçãs, manda-me comigo! Composito ele, Roberto! Peixaria, Canoas, Dani e Eder Patrocinadores oficiais da Lambatão Vlogs Eita menina, tá quer mostrar como é que faz? Empina, 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 bombou pra trás Eita menina, tá quer mostrar como é que faz? Empina, 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 bombou pra trás Empina, 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 bombou pra trás Minha gatinha pede o Lambatão pra tocar Veio a menção que agora vai começar Preparar, preparar Um, dois, três, quatro! Ela abre as suas pernas, requebrando as minhas coxas Te rebola, o que eu quero ver? Te rebola, o que eu quero ver? Ela abre as suas pernas, requebrando as minhas coxas Te rebola, o que eu quero ver? Te rebola, o que eu quero ver? Olá, tu, olá, Roguinho! Ela abre as suas pernas, requebrando as minhas coxas Te rebola, o que eu quero ver? Te rebola, o que eu quero ver? Ela abre as suas pernas, requebrando as minhas coxas Terriba lá que eu quero ver Terriba lá que eu quero ver Já chegou o fim de semana Vou sair pra cortição A lagocha com coxa E dança meu lambadão Já chegou o fim de semana Vou sair pra cortição A lagocha com coxa E dança meu lambadão Tá no meio do salão Veja só o que aconteceu A menina está de saia A raca alcinha apareceu Mulher ali está gritada Mas já ela me enlouqueceu Hoje é o Paidão! Olha só qual ela atreveu O Paidão, o Paidão, o Paidão O Paidão, o Paidão, o Paidão A volta da banda verga Santa Moutidão O Paidão, o Paidão, o Paidão O Paidão, o Paidão, o Paidão A volta da banda verga Santa Moutidão Tico Imports Moda Masculina Patrocinadora Oficial da Lambadão Vlogs Já chegou o fim de semana Vou sair pra cortição A lagocha com coxa E dança meu lambadão Já chegou o fim de semana Vou sair pra cortição A lagocha com coxa E dança meu lambadão Lá no meio do salão Veja só o que aconteceu A menina está de saia A raca alcinha apareceu Mulherada está gritando A mancharada enlouqueceu Hoje é o Paidão! Olha só como ela atreveu prepara O Paidão, o Paidão, o Paidão 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 A volta da banda verga Santa Moutidão O Paidão, o Paidão, o Paidão O Paidão, o Paidão, o Paidão A volta da banda verga Santa Moutidão A volta da banda verga Santa Moutidão O Paidão e o Paidão A volta da banda verga Santa Moutidão O Paidão e o Paidão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Dovida novinha, pra quem cara o rabitão Preste atenção novinha, que eu vou lhe dizer Preste atenção novinha, que eu vou lhe falar Preste atenção novinha, que eu vou lhe dizer Preste atenção novinha, que eu vou lhe falar Nosso estúdio soluções em áudio Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Dovida novinha, pra quem cara o rabitão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Dovida novinha, pra quem cara o rabitão Preste atenção novinha, que eu vou lhe dizer Preste atenção novinha, que eu vou lhe falar Preste atenção novinha, que eu vou lhe dizer Preste atenção novinha, que eu vou lhe falar Quica, quica, quica com o bumbum no paletão Quica, quica, quica com o bumbum no paletão Quica, quica, quica com o bumbum no paletão Quica, quica com o bumbum no paletão Todo mundo sabe disso, habilidade Oh novinha, oh novinha, oh novinha 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 Ai, quebra, ai Olavinha, olavinha, olavinha Lambadão Vlog, valorizando a nossa cultura Atravesso o polo, notinho de jantinho Descanso no vulcão, dinheiro é opção Faço de tudo pra ganhar seu coração Foi bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Ei, linda, linda, eu tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Quero saber, se tem em mim um já de olho em você Senta fechada a porta do seu coração Faço de tudo pra ganhar seu coração Eu pago pra mim Tente entender Eu quero você Eu quero você Por você eu pego o mar De canudinho Atravesso o polo, notinho de jantinho Descanso no vulcão, dinheiro é opção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu pego o mar De canudinho Atravesso o polo, notinho de jantinho Descanso no vulcão, dinheiro é opção Faço de tudo pra ganhar seu coração Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Venida, linda, linda, eu tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Quero saber, se tem em mim um já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo pra ganhar seu coração Faço de tudo pra ganhar seu coração Eu quero você eu pego o mar Eu quero você eu pego o mar De canudinho De canudinho Atravesso o polo, notinho de jantinho Descanso no vulcão, dinheiro é opção Faço de tudo pra ganhar seu coração Campeão Pet 2.0 O melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Mais um aí, pai Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Ela é do tipo que gosta muito de conversar Não fica de papapá Com novinha safada simpática No show, Kevin, vamos subir Vai, rebola, vai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Fecharia Canoas Dani e Éder Patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs Ela é do tipo que gosta muito de conversar Não fica de papapá Novinha, safada Novinha, safada, simpática Da Lambadão Vlogs Chama a turma, bateria, simpática Vai, rebola pro pai Descendo, descendo pro pai Rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Mas que swing é esse que tá fazendo agora É a banda pega que pra parar não tem hora Mas que swing é esse que tá fazendo agora É a banda pega que está É a banda pega que pra parar não tem hora Mas que swing é esse que tá fazendo agora É a banda pega que pra parar não tem hora Oh, vai mexendo assim Vem pra cá Oh, vai mexendo assim Vem dançar Oh, vai mexendo assim Vem pra cá Oh, vai mexendo assim Vem pra cá Vamos lá vai, vai mexendo assim Vem pra cá Oh, vai mexendo assim Vem dançar Oh, vai mexendo assim Vem pra cá Oh, vai lá, vai, quem ouro Nosso Estúdio Soluções em Áudio Patrocinador Oficial da Lambadão Vlogs Mas que swingue esse que tá fazendo agora É a banda pega que pra parar não tem hora Mas que swingue esse que tá fazendo agora É a banda pega que pra parar não tem hora Oh, vai mexendo assim, vem pra cá Oh, vai mexendo assim, vem dançar Oh, vai mexendo assim, vem pra cá Oh, vai mexendo assim Oh, madeira, faz um swing que a galera quer dançar Oh, madeira, faz um swing que a galera quer dançar Vem, menina, vem evolar Oh, vai mexendo assim, vem pra cá Oh, vai mexendo assim, vem dançar Oh, vai mexendo assim, vem pra cá Oh, vai mexendo assim Oh, vai mexendo assim, vem dançar Oh, vai mexendo assim, vem dançar Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? E será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você Na minha vida é só pensar em ti Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Vamos lá, Marquinho! Campeão Bet 2.0, o melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Lampatã Vlogs Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? E onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? E será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em ti Como gostaria, meu vizinho, de te ver? E será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você E a minha vida é só pensar em ti Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Onde estará você, meu bem? Como gostaria, meu vizinho, de te ver? Lambatão Fox A volta sem você é com raiva de Beijar Lambatão Fox Valorizando a nossa cultura Lembro quando me deixou Eu pedia pra você Seu beijo vale a pena Quem não vale é você Eu me humilhei demais Eu me vim atrás de você Seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Você perde a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Quando você errou comigo Seu amigo cuidou por você Amor não te quero mais Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Quando você errou um amigo O seu amigo ele Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Loja serve Loja serve lar Cristo Rei e Pedra 90 Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs E agora que eu superei E agora que eu superei Você perde a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Quando você errou comigo Seu amigo cuidou por você Amor não te quero mais Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Quando você errou comigo O seu amigo ele Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor que ele Cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Aô O verdade é personalização E Darcio Francisco na gravação Pai Já Mais uma Lambadão Flores Atenção A menina Atenção A menina A alô Marquinho Atenção Atenção A menina O saque O teorógico Atenção A menina O saque O teorógico Ares Você de Ares É protetor Você de Ares Diga logo por favor Você de Ares É protetor Você de Ares Gosta tanto de amor Atenção A menina O saque O teorógico 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 Ares É protetor Você de Ares Gosta tanto de amor Você de Ares É protetor Você de Ares Diga logo por favor Atenção A menina O saque O teorógico Atenção A menina O saque O teorógico É moça O saque O teorógico O saque O teorógico Você é diário, gostar tanto de amor Atenção, menina, os aqui, o teu rosto Atenção, menina, os aqui, o teu rosto Alô, Verônica! Alô, Verônica, tá ouvindo? Lambadão Slot, valorizando a nossa cultura Alô, Verônica, tá ouvindo? Céu, Samuização Atenção é dele, nosso Francisco Samuização, Céu, Samuização Lambadão Slot, valorizando a nossa cultura Vai secar o seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai pro posto onde você deixou o seu mar Lula na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor eram doze mensagens e com ligações perdidas Antes de ter eu sei, tô um velho no espelho Olha pro pescoço e vê sinal se tem um rosto Uma pergunta assim na louca e com o meu cheiro Me dá um beijo lá e me enfalha a Deus Sai da minha vida cantando o peneio Vai pessoal, vai! Eu tô num pátio de um posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ó De eu fingir o costume Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ser ciúme Eu tô num pátio de um posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ó Eu fingir o costume Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ser ciúme Não pode ser ciúme Campeão Z2.0 O melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs E antes de descer Com o velho no espelho Olha pro pescoço Vê se não se tem um rosto Uma pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo lá e me enfalha a Deus Sai da minha vida cantando Peneu Vai Eu tô num pátio De eu um posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ó De eu fingir o costume Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ser ciúme Não pode ser ciúme Eu tô num pátio De eu um posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ó De eu fingir o costume Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ser ciúme Não pode ser ciúme Música 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 Legenda Adriana Zanotto